Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino, eu te mostro estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores, tanto com ela em alta quanto com ela em queda. Sem precisar saber nada sobre gráficos, muito menos acompanhar as notícias do mercado financeiro. E o tema do episódio de hoje é quando investir na Bolsa para estar sempre em alta. E para eu conseguir te falar isso, eu tenho que voltar às bases. Tem uma coisa que eu sempre falo e que eu não tenho dúvidas que isso cada vez fica mais claro para mim. Quanto mais alunos eu tenho, quanto mais pessoas eu mentoro, quanto mais pessoas eu acompanho, quanto mais consultorias eu faço para alguns dos meus alunos, eu consigo enxergar isso. O problema muitas vezes está na base, não é no detalhinho. Muitas vezes a gente quer saber, poxa, qual é a ação que é a pimentinha que vai bombar a partir de agora. A gente está focando lá no detalhinho. O problema da rentabilidade não está vindo, não está vindo de forma consistente, geralmente está na base. Por que eu falo isso? Porque vamos lá, vamos dar um passo para trás, dois passos para trás. O que significa investir? O que é investir? Investir nada mais é do que eu trocar um prazer imediato por um prazer maior no futuro. Isso é investir. Eu troco, eu deixo de desfrutar algo hoje para eu desfrutar algo maior no futuro. Ou seja, eu deixo de gastar uma parte do meu dinheiro hoje para eu poder gastar uma parte muito maior, uma quantidade muito maior de dinheiro amanhã. Quando que é esse amanhã? É literalmente amanhã? Não. É no futuro. É daqui a um tempo. Cada um vai ter o seu próprio prazo. Tem pessoas que colocam o seu dinheiro e querem resgatar dali dois anos, dali cinco anos, outras dali dez, vinte, trinta anos. Então cada um tem o seu prazo, cada um tem o seu amanhã. Mas o ato de investir é eu deixar de gastar um dinheiro hoje, eu colocar ele para trabalhar para mim, de forma que ele cresça, e aí eu posso pegar ele e aí sim ter um prazer muito maior. Usar ele para uma coisa diferente que eu não poderia anteriormente. E o que significa investir na Bolsa? Investir na Bolsa é eu aplicar esse princípio nos investimentos disponíveis na Bolsa. E aqui está a charada. Aqui está um dos pontos que poucas pessoas percebem. Porque olha só, quando a gente fala assim, a gente ouve muito por aí, a gente escuta nos noticiários, tu pode talvez hoje, é muito provável que tu pesquise notícias, que tu esteja todo dia sabendo sobre alguma notícia do mercado financeiro, se tu já investe, se tu ainda não investe, talvez tu tenha a crença de que é necessário tu acompanhar as notícias do mercado financeiro para investir. E aí o que acontece? Nas notícias, geralmente sai assim nas manchetes. A Bolsa hoje subiu o tanto por cento. A Bolsa hoje caiu o tanto por cento. Na verdade, isso está errado. Por quê? Porque eles estão se referindo às ações, não à Bolsa. Porque os investimentos da Bolsa são muito mais do que somente ações. Os investimentos, repito, os investimentos na Bolsa são muito mais que somente ações. Investir na Bolsa não é igual a investir em ações. Dentro da Bolsa existem vários outros tipos de investimento. Por meio da Bolsa, eu posso investir, por exemplo, em ações. Eu posso investir, por exemplo, em fundos imobiliários. Eu posso investir, por exemplo, em dólar. Eu posso investir, por exemplo, em ouro. Eu posso investir, por exemplo, em soja. Eu posso investir, por exemplo, em café. Eu posso investir, por exemplo, em boi gordo. Poxa, é uma... Não sei nem se existe essa palavra que eu ia falar agora. Mas é uma pluralidade de opções que a gente tem de investimentos na Bolsa. Não é somente ações. Por que a maioria das pessoas fala somente sobre ações? Porque é o investimento mais popularizado. Embora seja o mais popularizado, é muito pouco popularizado. Porque enquanto nos Estados Unidos 60% da população adulta investe na Bolsa, aqui 1% da população adulta investe na Bolsa. Na verdade, menos de 1% da população adulta investe na Bolsa. A gente vai e volta, vai e volta. CPFs cadastrados têm mais ou menos 1%, mas que efetivamente investe é menos de 1%. Só que investir, relembro, isso aqui é conceito, é base. É base que muitas vezes aqui está o problema. Investir na Bolsa é muito mais do que investir somente em ações. Beleza, mas aí, quando que eu invisto? Onde? Na Bolsa ou em ações? Jamais eu vou te falar para investir somente em ações. Então, quando eu falar quando que eu invisto, é efetivamente quando tu investe na Bolsa. Por isso que o tema desse vídeo aqui é justamente quando investir na Bolsa para estar sempre em alta. Não, nunca, jamais, somente em ações. E o que acontece? Quando que eu devo investir na Bolsa? Na verdade, é sempre. Sempre, mas nunca somente em ações. E eu vou te explicar o porquê. Por que que é sempre? Vamos lá. Como que eu vou colher alguma coisa se eu só planto de vez em quando? Ou como que eu vou colher algum fruto se eu plantei a sementinha lá e depois eu esqueci dela, eu fui embora. Eu não me mantive lá cuidando daquela sementinha. Não me mantive lá cuidando daquele plantio. Como que eu vou ir lá plantar e querer colher sem nem dar as caras? Não tem como. Não tem como. Se eu quero colher uma rentabilidade, eu preciso me manter investido na Bolsa de Valores. Eu tenho que manter o meu investimento. Não somente em ações, mas na Bolsa de Valores como um todo. Por que que não somente em ações? Basicamente, se tu investir somente em ações, tu vai estar te expondo a uma via só. O que significa estar te expondo a uma via só? Eu acho que as ações vão subir. Ah, mas no longo prazo vão subir. Elas podem ficar 10 anos caindo, não tem problema. Podem ficar 22 anos caindo episódios que já aconteceram, não tem problema. No longo prazo elas vão subir. Se tu fizer isso, investir somente em ações ou em qualquer outro tipo de investimento, focar em uma coisa só, tu tá sendo um investidor da esperança. Uma investidora da esperança. Que é o quê? Aquele investidor que ele investe, depois ele fica rezando ou torcendo pra realidade e se adequar às suas próprias expectativas. Ele tinha expectativa de que aquele investimento ia subir. E aí depois ele fica, ó, rezando ou torcendo pra que aquilo aconteça. Só que pode não acontecer. Pode vir uma queda e demorar 9 anos, 22 anos, como já aconteceu, pra depois a Bolsa voltar a subir. Por isso jamais investir somente em um tipo de investimento. Mas uma coisa é fato, olha só. Tem épocas melhores pra um investimento e tem épocas melhores pra outro investimento dentro da Bolsa de Valores. Eu já fiz um vídeo onde eu te expliquei sobre o que são os investimentos seguros. Que são aqueles investimentos que mais se valorizam nos momentos em que as ações estão em queda. Esses investimentos estão também dentro da Bolsa de Valores. E aí o fato é que existe um momento que é melhor, assim como existe na agricultura, tá? Existe um momento correto pra plantio do trigo. Existe um momento correto, um momento mais favorável pra plantio da soja. Existe um momento mais correto pra plantio do milho, da cevada e assim por diante. Da aveia e por aí vai, certo? Mas o grande fato é que tem uma diferença entre a agricultura, embora seja muito semelhante, a agricultura e o processo de investimento tem uma diferença. Qual é a diferença? A gente nunca sabe qual é a melhor época pra um investimento ou outro. Eu nunca sei, não é que nem na agricultura. Na agricultura eu sei, a soja, por exemplo, tem que plantar em novembro. Quando que eu vou colher? Fevereiro. Depois eu vou plantar o quê? Aí eu não sei exatamente, mas digamos que seja o trigo. Aí eu vou plantar e vou colher em tal mês. Aí depois eu vou plantar o quê? Vou plantar aveia, vou plantar milho. Enfim, eu tenho um histórico de que em tal estação eu tenho que plantar alguma coisa. Quando a gente tá falando do mundo dos investimentos, quando a gente tá investindo o nosso dinheiro, não existe essa periodicidade. Até tem um ditado, um jargão nos Estados Unidos, que é sell in May and go away. Que significa o quê? Venda em maio e depois compra só em novembro. Eles têm uma certa estatística lá que algumas vezes, várias vezes, a bolsa começa a cair a partir do mês de maio. Mas em vários meses isso não acontece. Então é somente um boato que existe. Não tem assim uma estação do ano, um período do ano que seja mais favorável para as ações. Ou um período do ano que seja mais favorável para o dólar. Um período do ano que seja mais favorável para o ouro. Qual é o grande problema da renda variável? Que ela varia. E qual é o grande benefício da renda variável? O grande benefício é que ela varia. Então, na verdade, o grande problema é, ao mesmo tempo, o grande benefício. Gente, a gente está ao vivo? Manda aqui os coraçõezinhos só para eu saber se a gente está ao vivo ou não caiu. Então, o grande problema, na verdade, é a solução da renda variável. Ela varia, a gente não tem como saber. Não funciona exatamente como agricultura. Só que a maioria dos investidores, eles têm esse sonho. Parece que é um sonho inalcançável. Essa utopia na cabeça de que eles vão conseguir acertar o momento certo de entrar e sair. Eu vou conseguir acertar o bumbum da mosca. E conseguir investir numa ação quando ela estiver com preço lá embaixo. E aí eu vender aquela ação quando ela estiver com preço lá em cima. E essa é a vontade de vários, de muitos investidores. Só que, o que eles querem fazer? Eles querem analisar a hora de entrar e de sair. Como que eles fazem para analisar a hora de entrar e sair? Isso é décadas. Isso há décadas, há mais de 100 anos, as pessoas tentam fazer isso. Acertar o momento exato de investir e o momento exato de sair. O momento exato de investir em ações, depois o momento exato de desinvestir o seu dinheiro. E o que eles fazem? As pessoas começam a analisar. Poxa, eu quero analisar. Só que aí, o que acontece? Olha o que acontece, por exemplo, quando tu investe em fundos de investimento. Geralmente, os fundos de investimento, eles investem com base em um viés. E aí, o que aconteceu com... Agora, por exemplo, em janeiro, quando começaram as quedas nas ações, o que aconteceu? Muita gente começou a reagir. A análise nada mais é do que uma reação. A análise, poxa, eu vou fazer uma análise e tentar identificar para onde vão os investimentos. Na verdade, eu estou olhando para o passado, estou tentando antever o futuro, o que é impossível por construção, está no futuro. Eu estou olhando para o passado e tirando alguma conclusão do que vai acontecer no futuro. Essa é a grande verdade da análise. Só que eu estou tendo uma elucubração, um machismo. E aí, eu invisto com base num machismo. Quando vem um cenário que impacta, que muda totalmente o jogo, o que as pessoas fazem? Quando algo muda o jogo, vem algo fora do radar, elas têm uma percepção de risco maior. Então, a bolsa começou a cair muito forte. Ou melhor, as ações começaram a cair muito forte no início de 2020. O que as casas de análise, que dão recomendações de investimento, começaram a fazer? Você vende bolsa, para de comprar bolsa, tem que se expor menos às ações. Só que já tinha caído, entende? Então, no momento em que as pessoas, os investidores, têm uma percepção de risco maior, a bolsa já caiu. Não tem como acertar esse momento. Aí, por exemplo, as ações voltaram a subir. Depois que elas subiram uns 30%, 40%, desde lá embaixo, quando estava lá embaixo, o que aconteceu? Essas casas começaram a dizer assim, investe mais em ações, está atrasado de novo. Porque quando tem uma percepção de que o risco diminuiu, de que todo esse cenário que a gente está vivendo está mais controlado, o que está acontecendo? A bolsa já subiu, já foi. Se eu não tenho como prever, como antever o que vai acontecer, eu preciso estar sempre exposto à bolsa. Sempre exposto de forma diversificada a esses investimentos da bolsa que eu vejo que fazem sentido. Que eu consigo fazer uma análise e identificar. Isso tem valor. Eu combinar isso vai me dar uma boa rentabilidade no longo prazo. Entende? Então, poxa, eu preciso de um método. Com base nesse método, eu sempre vou me manter exposto à bolsa. Não existe um momento. Tem muita empresa que agora está falando por aí. Esse é o momento da liquidação da década. Essa é a melhor hora de investir em ações. Esse é o melhor momento. Que é, poxa, querendo ou não, é por marketing. Porque, na verdade, o que acontece? Se as ações estão em queda, aqueles investimentos seguros estão em alta. Se os investimentos seguros estão em queda, as ações estão em alta. Então, a grande verdade é que sempre tem oportunidade de investimento. A grande verdade é que se tu não está investindo na bolsa hoje, porque tu acha que não é o momento, não é a melhor oportunidade, está errado. Se tu aplicar esse pensamento daqui a um ano, está errado. Seis meses atrás, está errado. Por quê? Porque sempre tem oportunidade. Não é tudo que sobe junto. Nunca todos os investimentos sobem juntos. Eles sempre se compensam. Existem esses investimentos seguros. Então, sempre vai existir uma oportunidade. Só que eu nunca vou conseguir identificar de antemão qual é essa oportunidade. Por isso que eu preciso me expor aos investimentos. E aí, com o tempo, eu vou fazer o quê? Com o passar do tempo, eu vou recalibrar cada um desses investimentos. Como assim eu vou recalibrar? É a mesma coisa que, por exemplo, eu plantar uma árvore. Se eu plantar uma árvore, eu for lá plantar uma árvore. E eu simplesmente ir embora. E aí, daqui 10 anos eu voltar. Vai estar bonita aquela árvore? Não, ela não vai estar bonita. Ela vai estar grande. Diferente. Ela vai estar grande. Mas ela vai estar bonita? Talvez, de tão grande, ela fique tão cheia. Isso se der tudo certo, né? Porque se eu não cuidei dela, simplesmente plantei e fui embora, talvez ela morra no meio do caminho. Morra daqui a alguns meses. Ela quebre daqui a alguns meses. Mas pode ser que ela esteja grande. Mas ela não está bonita. Ela não está saudável. Ela não dá os frutos que ela poderia dar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso regar aquela planta. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso colocar um cercadinho para que não venha nenhum cachorro derrube ela. Os investimentos seguros. Faz sentido? Eu preciso proteger ela. Eu preciso cuidar. Eu preciso podar. Assim eu consigo fazer, ela me dá muito mais fruto. Assim eu consigo fazer, ela fica muito mais bonita. Então, eu preciso fazer uma manutenção desses meus investimentos. Não é simplesmente eu comprar, investir e deixar lá. Não faz sentido algum. Porque senão, talvez eu volte dali 10 anos e algumas daquelas árvores que eu plantei estejam de pé. Talvez algumas cresceram bem. Talvez outras ficaram empacadas. Talvez várias outras quebraram porque eu não cuidei delas. Só que algumas pessoas podem dizer assim, Não, mas Vinícius, eu consigo. Eu consigo identificar. Tem como identificar. Eu posso usar os gráficos a meu favor. Eu posso. Tem maneiras de eu conseguir identificar quando que é o momento de entrar ou sair da bolsa. Tudo bem. Se tu acredita nisso, vai com fé. Vai lá. Se tu está convicto, está convicta. Te desejo boa sorte. Só que, eu te relembro. A característica base de todos os grandes investidores, inclusive os bilionários, é a humildade. E o próprio Daniel Kahneman, que é a primeira pessoa que começou lá em 1979 a estudar as finanças comportamentais, que identificam como que o ser humano age quando ele investe seu dinheiro, ele identificou que uma das coisas que faz os investidores quebrarem, uma das principais, se chama excesso de confiança. Excesso de confiança em si mesmo, nas suas análises, nas suas previsões. Esse é um dos piores inimigos do investidor. Então, cautela. Cuidado. Cuidado demais nunca vai te fazer mal. Nunca vai te fazer mal. Talvez te deixe mais preparado. Talvez tu perca alguns momentos e tenha uma rentabilidade maior. Mas tu está formando uma casca mais grossa. Entende? E como que eu consigo te tangibilizar, deixar isso mais claro na tua cabeça? Vamos lá. Vai depender da tua idade, tá? Mas tenta pensar em 1994, plano real. Naquela época, depois de tantas trocas de moeda, alguém acreditava que o real ia dar certo? Ninguém acreditava. Mas o real deu certo e a Bolsa voou. As ações voaram naquele momento, porque veio um momento da maior estabilidade na economia do país. Chegando lá em 2002, mais ou menos, o ex-presidente Lula, ele estava na frente das eleições, todo mundo tinha muito medo de que o Brasil fosse virar um país socialista, comunista, enfim. E a Bolsa derreteu. Só que, por que derreteu? Por causa do medo que tinham do que o Lula ia fazer com o país. E não estou falando sobre o critério político aqui. Estou narrando os fatos. Só que o que aconteceu depois que o Lula foi eleito? O maior ciclo de alta das ações. Ninguém imaginava isso. Se eu for pensar em 2008, em 2008, poxa, era aquela grande farra. Todo mundo investia em ações, tinha empresas. Lembra as empresas do Grupo X? OGX, TudoX. várias empresas que nem davam lucro, todo mundo colocava bilhões de reais lá. Várias pessoas conjuntamente, né? Colocavam bilhões de reais em empresas pré-operacionais. O que significa empresas pré-operacionais? Empresas que nem estavam operando ainda. Estavam sendo vendidas por uma quantidade infinita de dinheiro. Infinita, mas muito grande de dinheiro. Muita gente investia naquela euforia de que ia continuar subindo, ia continuar subindo, e do nada veio em 58,91% de queda. Sem ninguém conseguir entender, identificar aquilo. Cinco meses. Daqui a pouco a Bolsa volta a subir e, poxa, sobe quase tudo o que caiu. Enquanto as pessoas achavam que ia continuar caindo porque quebraram mais de 60 bancos nos Estados Unidos. O segundo maior banco do mundo faliu. E, poxa, sempre veio uma incerteza e mudou o cenário sem ninguém conseguir perceber. Aí, 2014, veio a maior catástrofe financeira da história do Brasil. Alguém conseguiu prever? Não. De 2014, 2016. 2016, ninguém via saída. O Brasil, meu Deus, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Acontece mais um impeachment no nosso país. E aí, a Bolsa, as ações, na verdade, voltam a subir. Sobem forte, forte. 2020, vem o cenário e, poxa, muda tudo. Então, assim, entenda, tu nunca vai conseguir identificar o que vai acontecer com a Bolsa. E se tu continuar tentando fazer o que todo mundo vem tentando fazer há décadas, tu vai continuar tendo os mesmos resultados que todo mundo tem há décadas. Que nada mais é do que frustração. É tentar investir muito tempo, dedicar muito tempo, fazer análise, ler notícia pra conseguir te antever o que vai acontecer sabendo que é impossível antever. Se tu continuar replicando isso, o que vai acontecer contigo? O que acontece com 95% das pessoas que investem na Bolsa? Que é ficar sempre naquela neurose, sempre naquela tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando a Bolsa sobe, eu ganho dinheiro. Quando a Bolsa cai, eu perco o dinheiro. Quando a Bolsa sobe, eu ganho dinheiro. Quando a Bolsa cai, eu perco o dinheiro. Por quê? Porque a gente não consegue antever. 95% das pessoas perdem dinheiro, no fim das contas, investindo na Bolsa. Então, não tem como. Não tem como. quando tu investe sempre na Bolsa, de forma diversificada, fazendo a diversificação 360, diversificando em todas as camadas dos teus investimentos, obviamente, combinando isso, aliado a uma estratégia, conseguindo extrair retorno dessa combinação de investimentos, tu consegue sair dessa roda viva que só te causa prejuízo. sair dessa vida do Torrico Topobre, Torrico Topobre, Torrico Topobre. Porque tu tá investindo de forma mais sóbria, de forma mais agnóstica, sem acreditar que, com base em uma planilha, tu vai conseguir prever o futuro. O futuro é tão complexo, 20 anos atrás não existia smartphone, hoje a gente não vive sem smartphone, hoje se acabar a internet é um caos, só que a gente nem imaginava que existia internet quantos anos atrás? 30 anos. Não, 20 anos atrás, eu lembro que era internet discada, era aquela barulheira. Lembra como era aquilo? Quando que a gente imaginava que hoje a gente ia estar totalmente interligado, que ia estar caminhando na rua e conversando com alguém em outro lado do mundo, naquela época que a gente jogava só o joguinho The Snake. Lembra aquele joguinho The Snake? Era legal pra caramba. Olha o que já tem de jogos, por exemplo, hoje nos celulares. Eu tô dando um exemplo de tecnologia, mas as coisas mudam assim, era um piscar de olhos. Quando que a gente ia imaginar que as emissoras de televisão, que eram o grande poder do mundo, hoje a maioria delas estão à beira da falência, dando prejuízo ano após ano. As coisas mudam a todo momento. Então não tem como a gente saber. E isso não só vai te dar mais rentabilidade, porque tu sai dessa roda viva do teu rico, teu pobre, teu rico, teu pobre. Tu sai desses 95% das pessoas que tentam adivinhar o que vai acontecer. E por não conseguir adivinhar, o que elas fazem? Elas agem atrasadas. Eu vou te explicar por que a maioria das pessoas perdem dinheiro quando investem na Bolsa. Por quê? Porque elas se embasam no que aconteceu pra tomar suas decisões de investimento. Assim como, querendo ou não, a maioria das casas de análise, a maioria das corretoras, a maioria dos bancos, a maioria das pessoas que sugestionam, recomendam investimentos, fazem. A Bolsa subiu um pouco, isso dá mais confiança pra aquela pessoa te indicar. Olha só, as ações estão subindo agora, vai lá. Aí depois que subiu, as pessoas vão lá e investem, compram. E aí o que acontece? Quando que elas vendem? Quando bate o medo? Quando que bate o medo? Enquanto as ações estão subindo? Não, depois que elas caem. Então elas compram quando estão em alta e elas vendem quando estão em baixa. Depois que caem, elas têm uma maior percepção do risco. Aí elas vendem. Aí no próximo momento, depois que sobe, elas compram. A fórmula pra eu perder dinheiro e o motivo pelo qual 95% das pessoas que investem na Bolsa perdem dinheiro é justamente isso. Eu comprar na alta e vender na baixa. E é isso que as pessoas fazem com praticamente todos os investimentos. Quando agem da forma correta. Quando agem sem um método. Elas ficam olhando pra trás. O que que tá rendendo mais? Poxa, é o investimento X. São as ações. Vou investir em ações agora. Só que já subiu. E elas vão vender quando? Enquanto tá subindo? Não, depois que já vem uma queda. E aí elas compram caro e vendem barato. Quando tu sai dessa roda viva, além de tu ter mais rentabilidade, porque tu sai desse ciclo que só te prejudica, dessa roda viva mesmo, tu consegue além de mais rentabilidade, tu consegue mais tempo. Olha quantas horas tu economiza de análises que tu não vai precisar fazer. Não adianta tu querer analisar o que vai acontecer no futuro. Tu não vai saber nunca o que vai acontecer no futuro. Tu ganha uma tranquilidade impagável pra investir. Quando tu tá exposto aos investimentos, de forma agnóstica, sem querer saber de onde vem o teu lucro. Porque o teu foco em investir é ter lucro. Não é saber de onde vai vir o lucro. Não importa se o meu lucro veio das ações, se veio do dólar, se veio do ouro, se veio dos fundos imobiliários, se veio dos títulos públicos. Nada disso importa. Importa que o lucro venha e que o lucro venha de forma substancial. Faz sentido? Porque se tu quiser saber de qual investimento tá vindo, na verdade tu quer dar certo, tu quer provar um ponto, tu quer ser um profeta, um fidente. Tu não quer ser um investidor, tu não quer ganhar dinheiro. O teu objetivo final não tá ali. Entende? Isso não importa de onde que venha. Importa que venha. O que que tu faz pra tu conseguir lucrar independentemente sem saber de onde que vem esse rendimento? Quando tu dispõe os investimentos de forma permanente na Bolsa. E jamais somente em um tipo de investimento. Nas ações, nos investimentos seguros e em outros investimentos que podem fazer sentido conforme a tua análise, conforme o teu próprio método de investimentos ou o método que estiver seguindo. Se for te basear pelo método investidor sempre em alta, que é o que te possibilita lucrar com a Bolsa em qualquer direção, tu vai estar investindo em ações, em dólar e ouro, fundos imobiliários, títulos públicos, vai estar bem diversificado, aplicando da maneira certa e tu vai conseguir retrair. Extrair resultado disso com a Bolsa em qualquer direção. E qual é a lógica? Aquele fruto que der bom durante um tempo, tu vai lá colher. E aí, o que que vai acontecer? Tu vai plantar mais aquilo que não deu muito bom, mas tem valor. Porque tu sabe que daqui a algum tempo vai chegar a época que ele vai dar bom. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da agricultura? Olha só, imagina que o agricultor ele saiba que ele tem que plantar soja, trigo e milho. Só que ele não sabe exatamente em qual estação do ano ele está. Em qual estação do ano ele está, ele sabe. Ele não sabe qual estação do ano é a melhor para plantar cada uma dessa, cada um desses grãos. então qual é a alternativa? Foca comigo. Qual é a alternativa mais inteligente para o agricultor? Ele pegar e simplesmente escolher, fazer uma análise, poxa, eu acho que é tal. E aí ele vai lá e planta soja em julho. E aí não dá nada. E ele perde toda aquela colheita, todo aquele plantio. É melhor ele fazer isso ou é melhor ele pegar assim, eu vou pegar, vou dividir em três aqui o meu terreno, a minha área e vou plantar nesse lado aqui soja, aqui no centro eu vou plantar milho e aqui do outro lado eu vou plantar trigo. E aí eu plantei aquilo. E aí eu vou ver o que? Com o passar do tempo eu vou ver qual fruto que deu bom. O que que floresceu ali? Agora eu vou fazer o que? O que floresceu eu vou colher? Eu vou colher para eu me beneficiar daquilo. Então o que deu bom eu vou lá e colho. E aí o que que eu vou fazer no próximo, depois que eu colher, no próximo ciclo? Eu vou plantar o que? Eu vou plantar de novo ali aquilo que deu bom? Por exemplo, a soja? Não. Porque eu sei que o que que acontece? A soja deu bom. Eu sei que cada fruto tem uma certa estação do ano, é melhor uma certa estação do ano, num período do ano. E a soja já deu bom. Então eu vou colher a soja e vou plantar mais mais trigo e milho. Daqui a pouco chega o momento do trigo e milho. Então eu colho esse fruto aqui que eu tive e eu planto mais trigo e milho. Daqui a pouco, nos próximos meses, eu identifico que o milho deu bom. Deu muito fruto. E eu vou fazer o que? Eu vou colher o milho. Eu vou plantar mais milho? Não, já deu bom o milho. Eu sei que daqui a pouco a soja volta, vai dar bom, e daqui a pouco o trigo vai dar bom. Eu vou plantar esses dois aqui. Entende? Então o custo dos investimentos é a mesma coisa. Tu precisa cuidar deles de forma que aquilo que rendeu, que mais se valorizou, tu vai colher aqueles frutos, tu vai colher aquele resultado que tu teve. E tu vai plantar onde? Naquilo que ficou pra trás, naquilo que talvez está mais barato agora, naquilo que não está se valorizando nos últimos tempos, mas naquilo que está se desvalorizando nos últimos tempos. É a mesma lógica que tu usa na agricultura. O investimento é a mesma lógica que tu usa na agricultura. A única diferença é na agricultura tu sabe o momento mais ideal pra plantar cada grão. Nos investimentos tu não sabe qual é o momento ideal pra fazer cada investimento. Por isso, muito mais inteligente do que tu fazer apostas direcionais de forma que ou tu ganha ou tu perca, é tu te expor plantar as sementes e aí tu colher os bons resultados e depois tu ir lá e plantar mais naquilo que não deu um resultado tão bom porque tu sabe que daqui a pouco vai chegar o momento disso. Por que que tu sabe que daqui a pouco vai chegar o momento? Porque a agricultura é cíclica e os investimentos também são cíclicos. Tu já percebeu o porquê que em todos os países é totalmente normal, totalmente natural existir um momento de crescimento econômico, um momento de recessão econômica? Tu já percebeu que isso é inerente ao processo que tem que ter que enquanto existir o capitalismo é assim que vai funcionar e não estou dizendo que o capitalismo é bom ou ruim simplesmente é o que é. Por quê? Existe um momento de crescimento, o ser humano ele é exagerado por natureza, existe um momento de crescimento que as pessoas investem muito mais do que deveriam. O crescimento ele é maior do que deveria e ele tem que retornar à média. Então tem momentos de crescimento, momentos de recessão, momentos de crescimento, momentos de recessão. por causa dessa característica cíclica, é normal que todo investimento vai passar por um momento de crescimento, momento de decrescimento, momento de evolução, momento de evolução. Assim como a agricultura é natural, é inerente aos investimentos eles passarem por ciclos. Se tu for olhar os investimentos de renda fixa, acontece da mesma maneira. Tem momentos que a taxa de rendabilidade dos investimentos está lá em cima, depois está lá embaixo, depois está lá em cima, está lá embaixo. É assim que esse processo é natural. Esse processo cíclico é natural, tanto na agricultura quanto nos investimentos. Certo? Então tu precisa te expor, estar sempre investido e colher daquilo que está bom, daquilo que está no momento de crescimento e plantar naquilo que está no momento de decrescimento porque tu sabe que isso tem um caráter cíclico e daqui a pouco o que está em decrescimento vai engatar um crescimento. Daqui a pouco, quanto tempo? Tu também não tem como adivinhar. Por isso que a tua ótica, a tua visão de investimento tem que ser focada no longo prazo e não no curto prazo. Não faz sentido, por exemplo, tu ir lá plantar mandioca hoje e tu querer colher daqui 10 minutos. Faz sentido? Não. Tu querer colher daqui uma semana. Faz sentido? Faz sentido tu plantar soja e querer colher daqui 15 dias? E menos que isso? Não faz sentido. O processo de investimento é muito semelhante à agricultura. Quando tu pensar no investimento, tu pensa, devo fazer isso? Devo investir dessa maneira? Lembra da agricultura. Como é que funciona a agricultura? É muito semelhante. Só isso já vai te dar uma boa base. E tu não tem como ter uma árvore bonita se tu não podar ela, se tu não cuidar ela. Não adianta tu fazer o investimento e esquecer. Lembra disso. Tu precisa fazer uma manutenção. É complexa? Vai te demandar muito tempo? Não. No máximo uma hora por mês tu vai precisar dedicar para os teus investimentos. Não mais que isso. Mais que isso, aí tu tá dando atenção para detalhezinhos e demais que não vai mudar em absolutamente nada a beleza da tua árvore. Não vai mudar em nada o quanto ela dá de fruto. Em absolutamente nada. Então tem um limite. Tem que cuidar? Tem. Mas tem um limite do 80 a 20. O que é mais importante? O que vai me dar mais resultado? É isso que eu faço. O resto é detalhinho. E talvez você esteja pensando agora não, mas Vinícius, tem como saber mais ou menos o que tem de acontecer porque tal pessoa já acertou, porque eu conheço um analista que nas últimas três coisas que ele falou ele acertou. Poxa. Eu vou ter que contar um caso. Janeiro desse ano, dia 31 de janeiro, se eu não me engano, eu publiquei no meu canal no YouTube, tu pode até assistir, tá lá, que foi uma live que eu fiz e depois eu repostei. A repostagem foi no dia 31 de janeiro, se não me falha a memória. Live hashtag 064. Entra no meu canal no YouTube que tu vai conseguir entender, vai conseguir ver essa live. Nessa live, a bolsa tinha caído 7%, se eu não me engano, quando eu fiz. As ações tinham caído 7% quando eu fiz essa live. E eu alertava pra esse problema sanitário que a gente tá passando agora, esse problema de saúde, que isso poderia gerar quedas de 30% ou mais. Eu lembro que na época eu fui rechaçado. Muita gente tava dando risada, postava nos comentários dando risada. O que que é isso? Seu medroso, isso é uma oportunidade de investimento na bolsa, é hora de investir, é hora de comprar, é hora de raspar o tacho. Só que o que acontece? Eu acertei. A bolsa, as ações, caíram mais de 30%. Caíram mais de 47%. Só que o que acontece? Pega quantas outras vezes eu disse que algo poderia acontecer e realmente aconteceu. nesse caso aqui, eu nem falo muito isso. E por que que eu tô te contando isso? Porque é pura sorte. Pura sorte. O que eu falei lá atrás e se concretizou foi pura sorte. E por que que eu te falo isso? Porque eu não tô nem aí, eu não quero ter o mérito de ter acertado o que aconteceu. Porque eu não tô focado no que é mais provável que aconteça. Eu tô focado no que é mais possível. No que é possível que aconteça. não no que é mais possível. No que é possível. A probabilidade é a irmã pobre da possibilidade. Eu tenho que focar no que pode acontecer. Assim, eu sempre vou estar exposto de forma que eu ganhe independente do que acontecer. Se eu investir com base no que é mais provável acontecer, aí era só eu continuar investindo 100% do meu dinheiro em ações lá em janeiro e eu teria deixado de lucrar todos os 60% de alta que teve o ouro, todos os mais de 40% de alta que teve o dólar. durante todo esse processo de queda das ações. Entende o quanto eu deixo de ganhar e o quanto eu perco nos momentos de queda quando eu escolho só um viés, quando eu escolho investir, agora é a hora de investir em ações, agora não é a hora, quando eu tento adivinhar o futuro, não tem como. Tem momentos que eu vou te falar, ó, isso pode dar problema e eu nunca vou me basear pelo que eu falei que pode dar problema. Eu mudei alguma coisa no meu processo de investimento, isso os meus alunos podem falar, tá? Que é, eles me perguntavam muito, Vinícius, o que fazer com os investimentos agora que mudou o cenário? Na verdade não mudou o cenário, o cenário sempre é incerto, a Bolsa de Valores sempre é incerta, o que muda é a nossa percepção sobre a incerteza. Até janeiro estava todo mundo na euforia, as ações estão subindo, é rá rá, o rú rú, ninguém enxergava risco, o risco dele sempre estava ali, a incerteza sempre esteve ali, mas ninguém enxergava. depois que a Bolsa começou a cair, as ações começaram a cair, começou a se falar muito mais, a mídia caiu em cima, aí as pessoas tiveram uma percepção maior sobre o risco, mas aí já tinha caído. Então, não vai por por essa da que, poxa, uma pessoa acertou, poxa, eu acertei em janeiro agora, só que eu não mudei meu processo de investimento porque eu acreditava que aquilo poderia acontecer, eu continuei fiel ao método, eu só vou conseguir ter rentabilidade de verdade se eu continuar fiel ao método. Por quê? Porque com base no método eu não vou mudar o meu investimento porque mudou o cenário, porque eu não sei, beleza, o cenário já mudou, e agora, o que acontece a partir da agora? Eu não consigo saber. Por eu não conseguir saber não faz sentido eu mudar, senão eu estou sendo investidor reativo, senão eu estaria vendendo minhas ações em baixa e agora eu estaria mais tranquilo comprando elas em alta. Faz sentido? Faz sentido pra ti? Eu quero te dizer um exercício prático, tá? Se tu confia muito na análise de alguém, de alguma pessoa ou na tua própria análise que tu acha que tu consegue prever melhor do que a maioria das pessoas o que vai acontecer, faz o seguinte, tenta contar na tua mão quantas vezes tu ou essa pessoa que tu confia que tu acha que consegue prever o que vai acontecer ou melhor analista, tenta contar quantas vezes ele conseguiu acertar o que ia acontecer. depois vai em busca de quantas vezes essa é uma tarefa, tá? É pra fazer mesmo se tu acredita nisso. Depois pega e busca encontrar quantas vezes ele errou, quantas vezes ele falou que algo deveria acontecer e não aconteceu. Eu te garanto que isso vai gerar em torno de 50% pra cada lado. O que é lógico. Se tu olhar só as últimas três coisas que ele falou não adianta nada, tu pegou três que ele acertou talvez, tu pegou uma que o Vinicius acertou agora há pouco tempo. Só que se tu pegar as últimas dez, muito provavelmente ele vai ter acertado cinco e vai ter errado cinco. Ou acertou seis, errou quatro. Ou acertou quatro, errou seis. Vai gerar em torno dos 50%. O que é totalmente natural. Por quê? Porque se eu tô tentando adivinhar o futuro, é muito natural que no longo prazo eu vou acertar metade e vou errar metade porque eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Então é por isso que não faz sentido eu querer me expor à Bolsa somente em um momento. Eu sempre tenho que estar exposto à Bolsa, mas jamais somente a um investimento na Bolsa. Aqui tá o pulo do gato. Sempre exposto, mas jamais a somente um investimento. Por que sempre exposto? Imagina só se eu tivesse vendido todas as minhas ações no auge das quedas das ações. Eu simplesmente teria deixado de ganhar essa rentabilidade desde abril até junho. Rentabilidade das ações. Imagina se eu tivesse vendido todos os investimentos em ouro e dólar, por exemplo, que foi o que mais subiu principalmente de janeiro a março, janeiro a abril e que continua subindo. Se a gente for olhar numa trajetória mais longa, continua subindo. Se eu tivesse vendido tudo isso, eu não teria lucrado os 60% que eu lucrei com investimento em ouro, os mais de 40% com investimento em dólar, eu não teria conseguido ganhar dinheiro durante a queda das ações. Porque eu estava exposto só a um viés, só a um lado, só a um ponto. Porque eu estou tentando prever o que vai acontecer. Só que a história já me mostrou que eu sempre erro, que o ser humano sempre erra, por melhor que ele seja. Em 98, o LTCM, um fundo de investimento, onde dois prêmios Nobel, dois prêmios Nobel da economia tocavam o fundo de investimento, ele quebrou, ele faliu. Até os prêmios Nobel faliram o fundo de investimento. Por que que eu vou conseguir ser superior? E eu vou conseguir adivinhar o que vai acontecer? Entende? Não adianta, tu pode ter o título que tu tiver, tu pode ter o prêmio que tu tiver. O futuro não pertence a nós adivinharmos. Pertence a nós vivermos, mas não a nós adivinharmos. Certo? Faz sentido pra ti isso? Pra tu estar sempre em alta, tu tem que romper essa infeliz mania do ser humano de deixar tudo mais complexo do que realmente é. O ser humano tem essa infeliz mania, infeliz mania, de tornar tudo mais complexo do que é. Ele quer saber a hora de investir em ações. Ele quer saber a hora de investir em tal coisa. Não tem como saber a hora. Por isso, tem que estar sempre exposto. é muito mais simples. Foca comigo e me diz nos comentários. É mais simples do que parece ou não é? A gente é que complica. O ser humano, infelizmente, ele tem essa mania de querer complicar as coisas. É muito mais simples do que parece. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso te ajudou de alguma maneira, deixa eu saber disso. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, de gostei, alguma coisa assim. Então, clica nele pra eu conseguir ver com meus próprios olhos. E se esse conteúdo pode ajudar alguém que tu conheça ou outras pessoas que já investem ou querem investir na Bolsa, compartilha direto com essas pessoas, compartilha nos grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Certo? E se tu quiser receber sacadas exclusivas, conteúdo complementar que não vai pra nenhuma outra rede social, de forma praticamente diária, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Como eu não preciso da iluminação, câmera, microfone, nada disso, eu consigo mandar muito mais conteúdo que só vai lá pra esse grupo no Telegram. Sacadas que vão te fazer lucrar com a Bolsa em qualquer direção de forma mais rápida, mais eficiente. Pra tu entrar nesse grupo é muito simples. Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, é só acessar o meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, clicar no link que tá lá, tá? Arroba marinovinicius, clica no link que tá lá, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto. Aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram, relembrando, é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19 horas, eu faço uma live de perguntas e respostas, a consultoria gratuita. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dúvida que tu tenha a respeito dos investimentos, tu pode me perguntar nessa live na consultoria gratuita que eu vou te responder, que eu vou te ajudar a superar esse obstáculo de forma que tu consiga estar sempre em alta mais rápido e logo, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.